Bom, e muito se fala sobre constelação familiar para se resolver problemas, principalmente nos últimos anos e ainda mais quando a pandemia estava em seu auge, no início de 2020. E é sobre esse assunto, agora que a gente vai falar, está aqui comigo a humanoterapeuta Jusceline Fred. Boa tarde, Ju. Ju, mais simples. Boa tarde. Está tudo bem? Tudo ótimo. Ju, a gente quer saber um pouco assim sobre a constelação familiar, mas antes de falar sobre a constelação, o que é uma humanoterapeuta? Humanoterapeuta, o que é um humano, além do corpo físico? Um campo energético. E nesse campo energético é que começam todas as nossas sensações físicas. Então, o humanoterapeuta, ele olha para isso. Existem N terapias em vários segmentos, mas as constelações familiares é a que mais se encaixou e é a que mais eu me identifiquei. Então, temos... O que é a constelação familiar? As pessoas vão me falar, mas o que é de fato? O que é de fato? O que é uma constelação? Um monte de estrelinhas e cada uma no seu lugar e na sua importância. Constelação familiar. Muitas pessoas dentro de um sistema de família entrelaçadas, onde tem entre elas os seus relacionamentos, as suas histórias de sucesso, histórias de alegria, histórias de alcoolismo, histórias de depressão, morte, enfim. Tudo isso vem a partir de um óvulo e um espermatozoide que a gente herda dos nossos pais. E ali tem todo o DNA da ancestralidade. Como olhar para isso? Percebendo os padrões de comportamento de cada um. E através desses padrões, a gente identifica os nossos pilotos automáticos, nossos ciclos de repetição, de encrencas da vida da gente. E quando a gente olha para esse padrão, a gente começa a ter uma visão diferente da coisa. E a gente chama de colocar luz na sombra. E quando a gente percebe isso, a gente sai do piloto automático e tem uma expansão de consciência. É quando a gente tira o olhar do umbigo e olha por um todo. Olha sistemicamente. Opa, família. Ju, essa abordagem tem a ver com alguma religião ou esoterismo? Nada disso. Física quântica pura. A epigenética já prova que nós não temos doenças hereditárias e sim comportamentos hereditários que geram essas doenças. Então, nós sofremos interferência no campo da família. Problemas como síndrome do pânico, depressão. Total. A constelação, ela resolve esse tipo de problema? Ajuda muito. O que resolve? Não é a constelação, Paulo. O que resolve é a pessoa olhar para o padrão dela, através da constelação, ela identifica o problema. E aí sim, ela toma consciência disso. E, opa, posso fazer diferente. Posso fazer constelação familiar online? Diz que agora pode. Pode, com certeza. Com a tecnologia agora pode, né? Constelai pessoas de Portugal, da Irlanda, de Rio Grande do Sul, São Paulo, enfim. Num mundo subatômico, que a física quântica explica muito isso, não existe tempo e nem espaço. Quando você faz uma oração para alguém, você direciona aquilo. Não tem espaço, ela recebe. Oração e física quântica. Explicada de uma forma mais técnica, vamos falar assim. E as constelações são a mesma coisa, assim como outras técnicas, como radiestesia, enfim. Não vamos entrar nesses assuntos, mas sim, sim. Juscelene Fred, humano-terapeuta. Humano-terapeuta. Muito obrigado por ter vindo aqui. Se acontece, está sempre aberto para quando você puder vir aqui com a gente. Posso dar mais uma pinceladinha? Claro. Agora a gente utiliza hipnose clínica para potencializar o ajuste daquela dor. Então, na constelação, eu identifico o problema. E a hipnose me ajuda a virar chavinha lá no subconsciente. É isso. Ótimo. Vai ficar para uma próxima entrevista. Pode vir aqui? Está valendo. Fecho. Obrigado, Taju. Obrigada. Humano-terapeuta, Juscelene. Gente, o assunto agora é vacina contra a Covid-19. E quem traz as informações para a gente ao vivo é a nossa repórter Ana Cristina Machado, que inclusive está de aniversário hoje. Era para ter falado? Não era. Era, né? Ana Cristina Machado. Vamos falar sobre vacinação, mas antes, parabéns para você. Você merece toda a felicidade do mundo. Um grande beijo para você. E a informação ao vivo aqui no SC Acontece é contigo. Quem está vacinando agora? Crianças? É isso mesmo? É isso mesmo, João. Muito obrigada, primeiramente. Obrigada pelo feliz aniversário, né? Pelos parabéns. Pode falar assim, não tem problema não. Eu adoro fazer aniversário, então não tem problema nenhum, viu? Mas vamos falar então de vacinação, porque as crianças já estão sendo vacinadas aqui no estado desde sábado, tá? Na verdade, a remessa de vacina da Pfizer, da dose pediátrica, chegou no sábado aqui em Santa Catarina. E no sábado mesmo começou a aplicação aqui na capital. Foram 39 mil doses da Pfizer que chegaram no sábado. 2 mil doses vieram aqui para Florianópolis. E aí no sábado à tarde mesmo essa vacinação já começou. Para o pessoal de casa entender bem direitinho. São crianças de 5 a 11 anos de idade que estão sendo vacinadas com uma ordem de prioridade, tá? Primeiro aquelas crianças que fazem parte do grupo de risco. Crianças que têm algum tipo de doença crônica. Crianças deficientes, que têm algum tipo de comorbidade. Essas crianças vão ser vacinadas primeiro. E também as crianças que convivem com pessoas que fazem parte do grupo de risco, né? O grupo que tem algum tipo de comorbidade. Essas crianças também estão ali no grupo prioritário da vacinação. E a vacinação começa ali dos 11 para baixo. 11, 10, 9, 8. E agora nós estamos vacinando as crianças de 10 anos ou mais. Essas que não têm nenhuma comorbidade, tá? Além daquelas de 5 a 11 que têm comorbidade, é claro. O pessoal de casa fica bem atento à vacinação. Hoje, crianças de 10 anos ou mais, ou aquelas do grupo de risco, no CEAGE, UFSC, das 9 até as 4 horas da tarde. É claro que a vacinação não é só para as crianças, tá? Os adultos também precisam se vacinar. Então, aqueles adultos que ainda não completaram o esquema vacinal, devem procurar os pontos de vacinação aqui na capital. Onde são esses pontos, então, Ana? Vou explicar para o pessoal de casa. Antigo Aeroporto, Centro de Eventos Luiz Henrique da Silveira e também uma van itinerante em frente ao Centro de Eventos da UFSC. Nesses três pontos, a vacinação acontece das 9 horas da manhã até as 4 horas da tarde. Além disso, nós também temos dois outros pontos. Um no Centro de Saúde Abraão e outro no Centro de Saúde Coloninha. Esses dois são das 8 da manhã até as 4 horas da tarde. Falando ainda de vacinação, chegada de doses de vacinas, temos novas doses chegando amanhã aqui no nosso estado. São 39.800 doses dessa Pfizer pediátrica que deve chegar amanhã por volta das 7h20 da manhã aqui em Santa Catarina. Volto com você aí no estúdio, João. Obrigado, Ana. Daqui a pouco eu te chamo de novo. Mais um parabéns. Nosso assunto agora é alimentação. Você está almoçando aí? É. A alimentação saudável. Nós estamos aqui com a nutricionista Luana Zappellini, que na semana passada conversou com a Karen sobre como voltar a ter uma alimentação saudável depois dessa comilança toda. Ana, Luana, há possibilidade de voltar à alimentação saudável depois desse final de ano a gente comer tanto pudim e tanto churrasco? Com certeza. Então, eu falei inclusive para ela que uma das estratégias é o jejum intermitente. Para a gente ir voltando no nosso organismo e fazer uma detoxificação desses excessos, né? Da ceia e da comilança das férias. Luana, o que é exatamente o jejum intermitente? Bom, o jejum intermitente ele é uma estratégia que onde a gente fica um longo período sem comer, geralmente de 12 horas a 16 horas, depende de como a pessoa quer fazer esse jejum e ele é bom para deixar o nosso organismo descansar. Então, melhora os marcadores inflamatórios, auxilia no emagrecimento, mas também a gente tem que ficar atento da forma como a gente faz esse jejum, que tem algumas estratégias eficientes, né? Que potencializam. Qualquer pessoa pode fazer? Sim, qualquer pessoa pode fazer, mas é importante, né? Que a pessoa é... Porque tem algumas pessoas que elas já acordam com muita fome, que elas não conseguem ficar longos períodos, então tem que tomar cuidado, ela tem que se observar. E nesse período em jejum, ela pode tomar água, ela pode tomar café, ela pode tomar chás, ela pode tomar algo que não tenha calorias, que não tenha gordura, nem proteína, nem carboidrato. Por exemplo, uma água com limão, ou pode tomar chás à vontade, né? E ela tem que se observar. Se ela não consegue, se ela se sente mal, se ela tem uma hipoglicemia, aí não seria indicado pra essa pessoa fazer. A minha esposa tá pegando no meu pé pra eu fazer o jejum intermitente. Sim. Ele ajuda mesmo a perder peso? Ajuda muito no emagrecimento. E ao contrário daquilo que a gente pensava, ele acelera o metabolismo. Porque antes a gente pensava, ah, mas se eu ficar muito tempo sem comer, eu vou perder massa muscular. Mas o jejum intermitente, ele deve ser feito de uma forma correta, respeitando o ciclo circadiano do nosso organismo. Ele pode ser feito e você treinar depois de um jejum intermitente ou não é bom treinar sem ter se alimentado? Então, tudo depende, né, do teu objetivo e depende... tem pessoas que se sentem muito bem treinando em jejum e isso é extremamente eficiente. Então, o que que eu digo? Como é que é um jejum que seja saudável? É respeitar o ritmo circadiano. Por exemplo, o nosso organismo, ele funciona de acordo com o sol. Ele funciona de acordo com essa luz do sol. Então, a gente tem que sincronizar com esse ritmo. Então, a última refeição deveria ser às seis da tarde, entre seis e sete horas, que é onde o sol se põe. E aí, ficar no jejum entre seis e sete horas até amanhã do dia seguinte. A tela por umas nove, dez horas. Então, por exemplo, assim que a gente acorda, é o horário de eliminação de toxinas, principalmente nas duas primeiras horas. Então, o ideal não seria a gente acordar e comer um pão, ou comer um ovo, né, ou tomar um café. O ideal seria a gente acordar e auxiliar o nosso organismo a fazer essa eliminação de toxinas. Como, por exemplo, tomar uma água com limão, um suco verde, que a gente vai estar auxiliando o nosso organismo nesse processo de detox. Ou ficar em jejum, só tomando água. E aí, fazer a sua primeira refeição a partir das dez horas, entre dez e meio-dia, onde o sol está no ápice, e a gente pode começar a comer. E é uma excelente estratégia para o emagrecimento. Então, a gente pode entender que ele não é prejudicial à saúde, desde que seja feito corretamente. Eu tinha esse medo. Exatamente. Então, o ideal é a gente respeitar esse ritmo circadiano. O que acontece quando a gente respeita esse ritmo, né? O nosso corpo, ele volta a funcionar na sua máxima potencialidade. A nossa digestão melhora, a gente fica com mais energia, disposição, consegue emagrecer e tem um sono mais restaurador também. A dica, então, rapidinho aqui para nós, é fazer com o auxílio de um profissional, né? Com certeza, porque muitas pessoas acabam fazendo jejum de 24 horas e não sabem o que comer depois do jejum. Então, a gente tem que sempre ter um acompanhamento com o profissional para saber também o que comer depois que sai do jejum, que é super importante. Muito obrigado, Luana Zabellini. Eu te agradeço. Nutricionista, aqui com a gente no SC Acontece. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos já.